Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e estou de volta para mais um bloco de aulas de língua portuguesa. Vamos estudar sobre fonemas e grafemas. Mas o que são fonemas? Fonemas são os sonhos das letras e grafema é a escrita das letras. Tudo bem crianças? Vamos dar continuidade à nossa aula relembrando o nosso textinho, a nossa quadrinha que nós estamos estudando. Vamos lá fazer a leitura? Acompanhe a leitura comigo. Fui à feira, fui à feira comprar uva, encontrei uma coruja, eu pisei no rabo dela, me chamou de cara suja, domínio público. Então crianças, agora que vocês já conhecem o texto, nós lemos e aí eu quero que vocês percebam aqui que neste texto ele está falando de uva, não é mesmo? E o que é uva? Uva é um animal, é um brinquedo, uva é uma fruta, está aqui, olha, um cacho de uvas, não é mesmo? Aqui nós temos várias frutas. Como o texto fala de feira, aqui nós temos uma feira, uma barraca de frutas, tá crianças? O texto também fala de coruja. O que é coruja? Coruja é um animal, não é mesmo? Isso mesmo. Mas nós vamos falar sobre as frutas. Como tem o nome uva no texto, nós vamos escrever o nome de algumas frutas, destas frutas que estão aqui. Vamos ver quais são? Nós temos aqui, vocês sabem o nome desta fruta? Abacate, nós temos mamão, temos banana e temos uva. Então nós vamos fazer a escrita dos nomes destas frutas e eu quero que vocês participem, tá bom? Repitam comigo, digam quais são as letrinhas. Tudo bem, crianças? Então vamos lá para a nossa atividade. Vamos escrever os nomes das frutas? Vamos lá? Eu quero que vocês participem, hein? Vamos lá. Com que letra inicia o nome uva? Qual é o primeiro som de uva? É a letra U. Tenho certeza que vocês disseram aí na casa de vocês. Vamos ler o que está escrito? U. U, vá. Mas como é que é o vá? O som do vá. Será que é só a letra A? Não. O vá tem que ter a letra V. É a letra A. Isso mesmo. U, vá. Com que letra inicia a palavra uva? Inicia com a letra U e termina com a letra A. U, vá. Isso mesmo. Agora, vamos contar quantas letrinhas tem? Uma, duas, três. Isso mesmo. Aqui tem o som de três letras. Nós temos o som da letra U, da letra V e da letra A. U, vá. Que juntando o som da letra V com o som da letra A fica vá. Isso mesmo. Agora, vamos escrever a palavra mamão. Com que letra inicia a palavra mamão? Mamão inicia com a letra M. Inicia com a letra M. Mas o Má é só o M? Não, professor. O Má é o M e o A. Má. Má. Isso mesmo. Má, mão. Mas como é que escreve o Mão? O Mão é a letra M e a letra Aão. Mas como é que é o Aão? É o A, o Tio e o O. Mamão. Isso mesmo. Não é falar mamão, né? Mas é mamão. Vamos ver quais são as letrinhas de mamão? M, A, M, A, Tio e o O. Mamão. Quantas letrinhas tem o nome mamão? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letrinhas. Muito bem. E agora, qual é a próxima fruta? Banana. Com que letra inicia a palavra banana? Bá. Inicia com a letra B. Mas o B, o Bá é só a letra B? Não. O Bá é o B e o A. Vamos ler? O som da letra B com o som da letra A fica Bá. Isso mesmo. Bá, Ná. Como é que é o Ná? É só a letra A. Você está escutando só um som Ná. Nós temos duas letrinhas que formam o Ná, que é a letra N e a letra A. A. Vamos lá? Bá, Ná, Ná. Como é que é o Ná? Novamente, repete duas vezes o N e o A. N, A. Muito bem. Banana. Vamos ver quais são as letrinhas de banana? Banana. B, A, N, A, N, A. Banana. Banana inicia com B e termina com a letra A. Vamos contar quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Olha aqui, crianças. Nós já fizemos o nome uva, o nome mamão e o nome banana. Olha aqui o nome mamão. Vocês perceberam alguma coisa na palavra mamão? Dentro do nome mamão tem a palavra mão. Olha aqui, crianças. Dentro da palavra mamão tem a palavra mão. mamão. Isso mesmo. Se tirar o M e o A, fica mão. Muito bem. Agora é abacate. Com que letra inicia a palavra abacate? A. Qual é o primeiro som que você escuta? A. 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 Bá. Como é que é o Bá? É a letra B e a letra A. A, Bá, K. Mas como é que é o K? Será que é só o A? Será que é a letra K? A. Não, o K é a letra C e a letra A. Muito bem. Vamos ler? A, Bá, Ká, T. Nós falamos é ti, mas não é ti, é T. Não é o T e o I. É o T e o E. Abacate. Inicia com A e termina com E. Quais são as letrinhas de abacate? Vamos lá. A, B, A, C, A, T, E. Abacate. Muito bem, crianças. Concluímos mais uma atividade, mas não acabou ainda. Vamos continuar estudando sobre as frutas, que eu quero ver agora se vocês prestaram atenção no nome das frutas. Porque agora nós vamos ter que descobrir, dentre outras palavrinhas, onde está o nome das frutas. Tá? Então vamos lá. Circule os nomes das frutas de acordo com as imagens. Então, que fruta é esta? Uva. Vamos lá procurar o nome uva? Uva inicia com que letra? Qual é o primeiro som? U. Ah, crianças, mas todas as palavras iniciam com a letra U. E agora? Ah, vamos ver qual som que termina a palavra uva. Vamos falar. U-VA. Termina com? Será que esta palavra aqui é uva? Não? Por que este nome não é uva? Porque uva não termina com a letra O. Termina com a letra A. Então esta aqui já está descartada. Mas e agora, crianças? Tem duas palavras que iniciam com U e terminam com A. E agora? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ler o outro som. Vamos lá. U-VA. O N, o H e o A ficam VÁ? Não, professor. O VÁ é o V e o A. UVA. Este aqui é o nome uva. É a palavra uva. Vamos circular a palavra uva. Muito bem. Agora é a palavra mamão. Com que letra inicia a palavra mamão? Mamão inicia com M. E, crianças, e agora? Todas as palavras aqui iniciam com a letra M. Então vamos ver o final. Mamão termina com O. E, crianças, olhem aí. Todas as palavras terminam com a letra O. Iniciam com M e terminam com O. Então vamos olhar o primeiro som. Vamos lá. MÁ. Como é que é o MÁ? Será que é esta? Não, o MÁ não é o M-U-E. O M-U-E fica MÉ. MÉ. Não é o M-U-E, que é melão. MÁ. Será que é esta? Não. O M-U-I fica MÍ. Nós estamos procurando a palavra mamão. Como é que é o MÁ? O MÁ é o M-U-A e o M-U-ÃO. Mamão. Muito bem, crianças. Tenham certeza que vocês estão acertando. Agora é BANANA. BANANA inicia com que letra? B. Mas todas as palavrinhas aqui iniciam com B, que estão do lado da BANANA. Então vamos ver com que letra termina? Com que som termina? BANANA. Termina com? Será que é esta? Não, BANANA não termina com O, termina com A. Isso mesmo. A, mas tem duas palavras que iniciam com B e terminam com A. Então vamos ler o som final. B-A-N-A. Vamos lá. B-A-N-A. O NÁ é o T e o A? Não, o T e o A fica TÁ. Então é esta aqui, BANANA. Tem que ter o N e o A, não é mesmo? Duas vezes o N e o A. Agora vamos para ABACATE. ABACATE inicia com a letra A, mas todas iniciam com A. ABACATE termina com a letra I. ABACATE termina com I? Não, ABACATE termina com A? Não, ABACATE termina com o E, o T e o E, T. Isso mesmo, crianças. Muito bem. Tenho certeza que vocês estão participando e acertando todos os nomes das frutas. Mas agora nós temos outro desafio. Eu quero ver se vocês conseguem descobrir o som inicial de cada figura que eu vou tirar aqui na minha caixa surpresa. Então vamos lá, daí nós vamos marcar o X, vamos procurar a imagem que começa, que inicia com o mesmo som. Que fruta é esta? ABACATE. E ABACATE inicia com que letra? A. Este nome inicia com A? Não. Este nome inicia com A? Não. Este nome inicia com a letra A? Sim. AVIÃO. Muito bem. Mas será que tem outra palavra que inicia com A? Temos. Olhem aqui. A rara inicia com a letra A. Tem outra? Sim. A abelha inicia com a letra A. Muito bem. Vou tirar mais uma imagem aqui. Uva inicia com que letra? U. Vamos procurar a palavrinha que inicia com a letra U? Olha, temos o urso. Urso inicia com a letra U. Tem outra criança? As palavras que inicia com U? Unicórnio. Muito bem. Inicia com U. Vou tirar outra palavrinha. Mamão. Tem alguma palavrinha que inicia com o som de mamão? Má. Como é que é o má? O M e o A. Temos a maçã. E também temos a mala, que também inicia com a sílaba má, com o pedacinho má. Tá, crianças? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau, crianças.